Em alusão ao Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira, dia 5, a ponte Anitta Garibaldi em Laguna ganhou uma iluminação cênica na cor verde. A ação foi feita pela CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho sul da BR-101 de Paulo Lopes a Passo de Torres. A homenagem teve início no dia 1º de junho e se grata ao dia 11. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972 na abertura da Conferência de Estocolmo, na Suécia, que teve como tema o ambiente humano. A finalidade da criação desta data é conscientizar a população mundial a ter uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta. Os principais problemas que afetam o meio ambiente destacam-se a falta da coleta seletiva e do projeto de reciclagem, o descarte inadequado de lixo, o consumo exagerado de recursos naturais, o uso de combustíveis fósseis, desmatamento, esgotamento do solo e desperdício de água.